E aí galera! Sejam todos bem-vindos à sala 1604. Hoje estamos reunidos aqui com uma turma bem grande para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. O tema de hoje é sobre Board Games. Hoje a gente vai falar sobre os melhores Board Games, War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Não, brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre bons jogos de tabuleiro, dos jogos que destroem as amizades, dos jogos que fortalecem as amizades. Eu sou o Murilo e comigo aqui hoje a gente está com o Lucas Parolin. Olá, tudo bem? O Léo Borscheid. E aí galera! Estamos com presenças inéditas hoje. A gente está aqui com o Harry e eu com o Felipe Ferrari. Saudações! Sou o Felipe Ferrari, também conhecido como Harry. Sou professor de Biologia e Inglês e gosto bastante de Board Games. Principalmente os modernos, não muito o Banco Imobiliário, War, mas não, eu não menosprazo eles. E vamos falar sobre não só os melhores, como também onde eles podem ser aplicados, incluindo na educação. Bem, e com a Silvia Boriati. Olá, meu nome é Silvia, eu sou artista e no tempo livre eu jogo Board Game, Card Game, principalmente Magic, em quantidades muito grandes. Mas o trabalho. Antes da gente continuar, vocês já sabem, deixa aquele like aqui embaixo pra gente. Se você está ouvindo pelo SoundCloud, deixa o coração. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixa aquele like que ajuda muito a gente. Se você tem um amigo que você acha que vai curtir o nosso podcast, indica pra ele, manda esse episódio pra ele. Também ajuda muito a gente. Então vamos lá, pessoal. O que vocês me dizem sobre esse tipo de jogo? Por que vocês gostam? O que vocês veem de mais interessante neles? Eu comecei a jogar Board Game meio que graças a um amigo meu que me chamou pra ir numa casa de jogos que ele costumou frequentar, chamada Caverna. Eu conheci muita gente que agora eu considero meus melhores amigos. Eu acho que é a parte do Board Game que eu gosto mais. Essa interação que você é praticamente obrigado a ter dentro do Board Game. Não tem como você escapar e ficar no teu cantinho. Até tem jogos que você consegue jogar sozinho, mas não é bem a função do Board Game. O Board Game está muito mais ali pra você interagir com as pessoas. E não só dentro do jogo, mas justamente na parte anterior e até posterior. No momento que você abre a caixa e tem jogos que você demora uma hora pra montar o jogo na mesa. E ao mesmo tempo pra desmontar. Então eu acho que toda essa parte, ela acaba criando uma interação social muito legal. E a possibilidade de você conhecer pessoas é enorme. Eu acho muito massa a questão de que você ou você reúne as pessoas na sua casa ou você tem que sair de casa pra você jogar, né? Não fica aquela coisa, sei lá, você no PC ou você no videogame online ou com alguns amigos ali, sabe? É uma parada que a interação com as pessoas, ela é sempre muito maior, né? Você tá ali em volta da mesa e, enfim, às vezes a gente se mata, né? Mas é legal, né? Principalmente esse negócio de ou a pessoa tem o jogo e você vai até a casa dela, né? Ou as pessoas vêm até a tua casa. Ou agora que começaram a surgir essas casas de jogo, assim, é uma coisa muito legal. Porque, normalmente, assim, eu antes jogava só no PC e falava que as pessoas estavam por escrito, assim. Mas daí o fato de você estar frente a frente, você cria um outro vínculo com ela. É um vínculo que tudo bem, talvez ele seja no momento ali só por causa do jogo. Mas com o tempo, você acaba criando um vínculo mais forte pra pessoa. Você acaba saindo até da restrição do tabuleiro, assim, pra fora daquilo. É, eu mesmo conheci o Harry e foi numa mesa de Werewolf, né, Harry? Exatamente. No aniversário da minha frima. E aí, acabou que a gente jogou várias vezes juntos, com certeza. O visual é fantástico. E uma coisa interessante a respeito dos jogos de mesa, os board games em geral, é, como foi dito anteriormente, eles precisam de um espaço limitado. Não vai ter um espaço enorme separado de duas telas, como acontece nos jogos virtuais online, ou, por exemplo, em jogos de celular, ou qualquer outra coisa. Você precisa estar dentro de um ambiente. E essa necessidade de estar dentro de um ambiente faz com que as pessoas se aproximem. E essa aproximação é algo que está faltando hoje em dia na sociedade, principalmente em relação aos outros jogos. Quem sabe, não que os outros jogos sejam ruins, mas algumas pessoas acabam ficando saturadas de uma certa necessidade virtual, de uma necessidade de estar online. E o board game, ele está ali para suprir essa falta de interação. E eu acho que é por isso que os board games estão renascendo com intensidade nos últimos anos. Eles já existiam faz tempo, mas nos últimos anos, as pessoas estão dedicando mais da capacidade mental e criativa delas para criarem board games com muito mais interação, estratégia, criatividade. Não é mais aquele war, aquele banco imobiliário das antigas, que você joga um dado, joga um móvel em peãozinho, vê o que acontece, onde parou, aquele trilho, aquele super trunfo ali que é meio passivão no que você está fazendo ali, você só vai seguindo. Não, os jogos atuais, os jogos de mesa atuais, eles são muito mais estratégicos. A sua decisão, ela muda muito. Como o rumo do jogo vai tomar, ela também influencia bastante na questão do diálogo. Você precisa, muitas vezes, em vários jogos, dialogar com outras pessoas, defender suas opiniões, ou então blefar, dentre outras características. Manejar recursos para desenvolver a sua estratégia ao redor do jogo. E isso eu acho que é um grande diferencial dos board games atuais. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto atualmente. Elas não sentiam falta disso. Vai muito além da sorte. Exatamente. É um jogo que é só baseado na sorte. Às vezes, você pode até ter o elemento da sorte ali, mas, em grande parte, se você não tiver estratégia, você não consegue pra frente. Eu concordo completamente. Eu acho que a sorte, 100% sorte, é extremamente desagradável. Porque você não tem um papel de jogador. É o jogo que tá jogando pra você. Mas eu acho legal um bocado de sorte, porque ele cria uma imprevisibilidade no jogo e torna as partidas um pouco mais dinâmicas. E, ao mesmo tempo, que deixa pessoas não muito habilidosas ou não muito acostumadas no jogo de tabuleiro terem uma chance de competir contra aqueles jogadores hardcore que estão ali pra vencer. Ter a sorte de principiante. Exato. A boa sorte de principiante. Eu acho que uma característica fundamental nos jogos de mesa atuais, modernos, é o equilíbrio entre habilidades físicas e mentais, sorte e estratégia. Eu acho que o equilíbrio entre essas três características pode deixar um jogo bem interessante. Posso até usar como exemplo, por exemplo, o xadrez. Antigo pra caramba. Zero sorte. 100% estratégia. Se você colocar um jogador que tem mais experiência e um jogador novato, o jogador novato não vai querer jogar de novo. Ele vai levar uma sova e não vai querer. Que graça vai ter. Agora, se tiver um pouquinho de sorte, se tiver um baralho ali que você saca uma carta e fala, ah, o rei e a rainha agora vão trocar de posição. Ou o cavalo agora tem o movimento do bispo. Aí a coisa fica mais interessante. Nossa, vamos redesenhar o xadrez. Vamos redesenhar o xadrez. Eu acho que jogar faz parte da natureza do ser humano. O adulto, ou a criança, brinca. O brincar existe em várias dimensões. E o adulto também brinca, apesar de não perceber. Toda atividade de lazer seria brincadeira do adulto. Então, sair na balada é um tipo de brincadeira. Fazer um esporte é um tipo de brincadeira. Então, o ser humano sempre precisa de lazer. E eu acho que o board game, como o Harry falou, ele está resgatando uma relação que a gente tinha. Não que ele sumiu. Ele nunca sumiu. Ele sempre existiu. Só que eu acho que hoje ele está ressurgindo com essa força como antítese do jogo eletrônico. Só que eu acho que o jogo eletrônico contribuiu também para o board game. Porque existem hoje vários jogos que são board game do Civilization. Eu nunca quis jogar. Porque eu sei como o Civilization é complexo. Meus amigos falaram que foram jogar uma vez. Demoraram quatro horas para a volta para o letra. Então, eu falei, cara, o Civilization é jogar no computador. Deixe. Deixe quieto. Isso que você falou de que os board games são antítese, os jogos eletrônicos. Eu acho que os jogos eletrônicos, eles foram uma evolução disso, né? Sim. Eles vêm do board game. E aí, os board games, eu acho que por muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, ficou esquecido. Ficou meio que no canto, né? E aí, agora que ele está revivendo. Revivendo. Então, essa renascida, digamos assim, no Brasil, acho que seria uma resposta ao excessivo do eletrônico. Nesse sentido. Tipo, eu concordo com o que você falou. O eletrônico vem do board game. Mas aí, a mesma coisa que a gente fala na arte, né? A gente está resgatando a arte tradicional, obviamente. O digital, você fica tão digital, digital. Não é que era mesmo o tinta óleo, tá ligado? A mesma coisa. Você acha que o board game, tudo isso que você fala, traz essa interação de novo, né? Então, acho que é natural do ser humano gostar de alguma forma de lazer e a gente se identifica com essas coisas. E tem muita lógica no board game, eu acho que é claramente do videogame. Muita maneira de você pensar, maneira de você construir o jogo, de você evoluir dentro do jogo, ela é justamente... Foi pensado, primeiro, no videogame. Tipo, evoluindo esse pensamento. E eu gosto que ele está falando do tipo de jogos. Eu gosto muito dos party games, né? Que são jogos bem, assim, mais descontraídos, com regras mais simples, que você joga em grandes grupos, geralmente, né? Que uma pessoa pode chegar e pode aprender a regra muito rápido. Então, pra mim, eu acho que é uma forma também de interação social muito bacana. Se você está num grupo que não joga, que não é hardcore, assim, que você não vai montar aquele... Tem um jogo que um amigo meu joga que você joga uma vez e ele termina. Você vai destacando as coisas, assim, tipo... Você só joga uma partida e o jogo vai acabar. É muito louco. Tipo, é muito hardcore. Você joga com as mesmas pessoas sempre, né? O board game não é assim, é o contrário. Tipo, nós estamos jogando aqui um board game, pode chegar outra pessoa do nada e entrar na próxima partida, por exemplo, né? Então, eu acho que pra gente que está muito, tipo, recluso no lutador ali, eu acho que é uma títese perfeita, assim, de você conhecer novas pessoas, fazer amigos. Mesmo que você não faça amigos na hora, tipo, você está fazendo uma interação social. E uma coisa que eu acho que, pra mim, é muito importante do board game, que é legal, assim, como pessoa, é que ele... É o que vocês falaram, tipo, da limitação do espaço. E você está encontrando com pessoas, fisicamente, faz com que você tenha um tempo determinado pra jogar aquilo. Você pode se juntar, ficar jogando 4 horas, 12 horas com pessoas, mas num jogo tipo MMO, jogo online, você não tem limite. Você pode ficar sem comer e tal, porque você está na sua casa, você não tem que sair de casa, sabe? Tipo, é muito... Isso eu estou querendo dizer na questão do vício, assim, sabe? Eu acho que o board game, ele pode ser uma opção mais saudável pra quem é muito viciado em jogo eletrônico. Quem tem dificuldade, tipo, de sair de casa e ficar jogando, sabe? Tem gente que perde o namorado por causa de jogo. Nesse caso, você tem que jogar com as pessoas, assim, eu já conheci casos, assim. Caso de jogo com o público. E é melhor a sua namorada jogar em jogo, sabe? Exato, exato. Então, eu acho interessante essa limitação, que na verdade é um ponto positivo. Uma coisa que eu acho legal também são os jogos que são opostos. Eles têm regras que, não necessariamente elas são super complexas. Na verdade, são super complexas, mas... Você evolui a tua capacidade de jogar conforme a quantidade de tempo que você joga. Tipo, quanto mais você joga, mais você sabe jogar. E isso torna legal você também ter um grupo fechado que joga só aquele jogo. Que daí, nossa, todo mundo sabe a estratégia e vai crescendo junto e fica cada vez mais difícil por causa disso. É uma dedicação, né? Você está crescendo como grupo, né? É, exato. E você aprende como outra pessoa pensa também. Exato, exato. Porque o Harry, por exemplo, em jogo de blefe, é difícil bater o Harry. Então, quando você está jogando, você não está só pensando no seu blefe, mas em como que ele blefa. E aí você pega e tenta balançar a estratégia. E é legal também que jogos com muita estratégia, geralmente eles têm um número de jogadores limitado. Por exemplo, quatro, às vezes no máximo cinco jogadores. Tem várias exceções, claro, mas a grande maioria de estratégia, com ênfase em estratégia, está na faixa dos quatro jogadores. Ele indiretamente já está dizendo para você ter um grupinho mais fechado, de forma com que todos os participantes cresçam junto no jogo e consigam adaptar suas estratégias juntamente. Isso dificulta um pouco que novos jogadores entrem e já consigam bater de cara com os outros, os veteranos já. Mas é possível, claro, mas aí é o grande diferencial entre os jogos mais estratégicos e os party games. Aí vai de pessoa para pessoa. Claro, tem gente que prefere os mais estratégicos, party games. Depende do momento também, né? Do momento, né? Quando eu vou nessa loja jogar, a gente sempre começa assim, sei lá, com Exploring Kittens, que é um jogo super rápido e super divertido. Tem cartas que você fica rindo sozinho, olhando nelas. E depois a gente joga, sei lá, um tipo o Zoomside, que leva quatro horas para você terminar uma partida. Sim. E aí, antes de todo mundo ir para casa, tem uma partidinha do Magic. Acho legal também encontrar a partida novamente aos eletrólicos, né? Existe alguma coisa no ser humano, se você pegar o negócio, se você ver uma pecinha, se pegar uma cartinha, uma miniatura de alguma coisa, um toquezinho, sabe? Ah, tem uma árvore, tem uma gotinha, tem um foguinho, sabe? Eu acho que, tipo, o próprio Catan, por exemplo, você está jogando, mesmo com pessoas que acham que o Catan é uma porta de entrada para os party games. Para quem nunca jogou, assim, um party game que seja moderno, um pouco mais moderno, o Catan, apesar de ser antigo, né? Já menos antigo que o War, por exemplo. É tipo um recurso simples. Ah, pega uma cartinha de trigo, uma cartinha de tijolo, sabe? É tipo jogar Age of the Party, assim, aquela coisa que você vê o personagem, primeira vez, Catan, as coisas. Acho que isso fala com o ser humano, assim, com a história da humanidade, assim, tipo um arquétipo, sabe? Uma coisa muito profunda, assim. Acho que essa coisa de você mexer com pecinhas, o próprio boneco para uma criança é a representação da realidade, né? Mexe muito com a imaginação, eu acho. Acho que esse é um ponto positivo, assim, você tem alguma coisa física. Você tem uma cartinha com um desenho de trigo, mas na sua cabeça você tem um estoque de trigo, sabe? Tanto é que alguns jogos, atualmente, eles pegam exatamente, são praticamente jogos de miniaturas, né? São jogos que você compra, basicamente, para ter a miniatura na prateleira. Que é o caso daquele, o Cromasters Arena, o X-Wing, o Star Wars. Ah, sim. O Warhammer também. Acho que tem um equilíbrio ali entre você fazer a coisa visualmente representativa e você deixar um pouco... A miniatura não é um personagem tão perfeito, que ela é pequenininha. Tem um espaço para a tua imaginação completar aqui, sabe? Acho que o jogo eletrônico, eles estão cada vez mais realistas, mesmo que ele seja realista. Ele entrega muito para você. E quando o jogo entrega para você alguma coisa legal, mas deixa um espaço para você completar aquilo com a sua cabeça, acho que ele tem um ponto de equilíbrio entre imaginação e representação. Tem que chegar no extremo do RPG de mesa. Sim, que é só imaginação. Não, tem gente que tem, né? Miniatura e coisa e tal. Mas quando a gente joga lá, quando eu vejo o pessoal jogar, na verdade, eles têm um tabuleiro transparente e umas folhas, assim, que eles colocam e dizem que sou eu. Nossa, eu sou muito grande e tal. Uma folha, assim. E é muito legal, porque você vê mesmo a imaginação das pessoas, vai muito longe desse jogo. Elas veem o arqueiro delas com sua cabeça pendurada, do gênero, assim. E, nossa, para elas é real, assim. Ah, minha segunda vida e tal. Acho que essa estimulação da natural imaginação e da criatividade, assim, é uma coisa que é extremamente importante. Ela se reflete na solução de problemas externos. E eu vejo a diferença para mim, assim, da maneira como eu soluciono os meus problemas, ou como eu solucionava antes, para começar a jogar, e depois que comecei a jogar coisas e estratégias. Mudou a minha maneira de pensar, assim, criou outras maneiras de se aproximar do problema. A vida imitando o jogo. E o jogo imitando, assim, pra gente. É legal, porque não é à toa que vários negócios de RH e tal usam de lâmpica, de grupo, né? Porque no jogo você revela muito também a sua personalidade. Tem um pouco disso. Às vezes a pessoa, no dia a dia, tão cala, tão tranquila, chega no jogo, ele é super competitivo, é super bravo e tal. Na verdade, ele tem aquelas características, mas ele não, talvez, não esconde as pessoas. E no jogo, ele acaba vivendo como ele realmente é difícil de filtrar. Porque é uma coisa muito natural, que vem natural, né? Então, nesse sentido, o jogo também é um caminho para você trabalhar com certas habilidades, desenvolver até outras habilidades, ou perceber certas dificuldades que você tem. É muito interessante. Também, o legal é um pouco o estresse, né? Também, certo. Nossa, isso acho que é a coisa principal, assim. Depende do jogo, né? A gente joga para se estressar. É, que nem os jogos que focam na cooperação. Às vezes você não quer bater no amiguinho. Às vezes você quer, junto com o amiguinho, vencer o jogo. E aí o jogo pensa, ah, beleza, então já que vocês querem vencer o jogo, vamos fazer um jogo super difícil para vocês perderem para o jogo nove a cada dez vezes. Como é o caso do X-Com, o jogo tabuleiro do X-Com, que também é um jogo inspirado no eletrônico. E assim como o do jogo eletrônico, absolutamente difícil. A ponto de que o nível mais difícil do jogo não foi vencido por ninguém, praticamente. Então, essa é a parte bizarra. Você quer jogar o jogo na parede, assim, mas depois você fala, não, não, eu vou precisar disso mais tarde. É legal citar alguns exemplos também, porque você falou esse X-Com que eu não conhecia, né? Eu só conhecia de cooperativo aquele de escapar da ilha, depois de escapar do deserto, né? Escapar do deserto, depois eu não sei qual que é a ordem, certo? Mas você tem outros exemplos desses jogos? Cooperativo? O Pandemic é um clássico. O Eldritch Horror, particularmente, é o meu favorito. Porque o Eldritch Horror, ele dá uma sensação de balanceamento. Você, ao mesmo tempo que acha que está tudo perdido. A gente vai perder, com certeza, as jogadas, a dinâmica, as estratégias que envolvem e apenas uma rodada já é o suficiente para virar o jogo. E sem falar que a temática, eu acho que é essencial nos jogos modernos, a temática por trás. Se eu jogava War, qual era o tema? Não tinha tema. Era uma guerra, mas por que é guerra? O que está acontecendo? Por que a gente está brigando, cara? Agora, não, no Eldritch ou outros jogos atuais, tem uma história por trás. Ah, um ancião que vai acordar e nós temos que descobrir pistas que tentam impedir a volta desse ancião. Ou então, alienígenas estão invadindo a Terra e nós precisamos usar a última base de defesa contra alienígenas para repelir esse ataque. Tem um storytelling, mas... Exatamente. Eu acho que isso é legal para a imersão. Eu acho que a imersão é um fator importante. Eu tenho muita dificuldade em entrar nas histórias. Para mim, filme de terror é mais comédico que terror, sim. Mas com o jogo, nossa, começou o jogo e pronto, estou lá dentro. Está dentro do mapa, está dentro... A questão dos personagens também, né? Você comentou com o War. Quem é você? Ah, você é o exército vermelho. Exército azul. O exército azul. E nesses jogos você tem uma ficha de personagem. Até no Eldritch Horror tem até uma bio do personagem, que você vê um pouquinho da história dele. Outro jogo cooperativo que eu acho bem legal é o Zumbicídio. Massa pra caramba. Que também tem fichas, com a aparência do seu personagem, com atributos únicos, que eu acho também muito importante nesses jogos de personagem, que você se sinta único, se sinta especial. Que você tenha atributos que façam diferença. Eldritch, Zumbside, o X-Con, o Pandemic. Esses jogos, eles te dão um papel importante. Você não é só... você tem as mesmas habilidades que a outra pessoa. Não, você consegue fazer coisas diferentes que o time dependa de você. Isso é legal. Isso torna o jogo de cooperação bem bacana. Pra quem não gosta de competir com os amiguinhos, tem sempre os cooperativos. Mas é legal é que a tua estratégia é sempre baseada no que os outros podem fazer também. Você nunca joga sozinho. Exatamente. O que eu sei. Apesar de que, peculiarmente, algum desses jogos dá pra jogar sozinho. Um pouco triste, né, então. Um pouco triste, eu vou admitir. Dos Numbicídios, quando a gente tá... a gente joga todos juntos. Aí, é... sempre tem alguém que se quer sair correndo. Quer se matar, no menos um. E o jogo é tipo, se você perde alguém no seu time, você perde o jogo. É, essa é a parte que entrou esse teste. A cooperação acaba sendo um pouco de competição. E os jogos que estragam a mesa? Ah, vários, né? Acha que é jogo, né? Mesmo o cooperativo de ouro dos jogos de mesa, né? É, às vezes até o cooperativo a galera fica se maçada. A gente pode ficar sentindo os mesmos, né? Bom, vamos começar falando do clássico. Não do clássico, mas acho que o mais famoso de todos os jogos de estragalizados. O Munchkin. É que ele é feito pra isso, né? O Munchkin é feito pra zoar. O jogo é troll do começo. É, se você sabe disso, você já fica de boa, cara. O jogo é feito pra quebrar as regras, literalmente. Sim. Mas, dados do estresse, o jogo é legal. Não tem como é legal. O jogo é divertidinho. É engraçado. É engraçado. É um jogo feito pra quebrar o paradigma de jogos normais, assim. É feito justamente... Ah, você sempre quis fazer isso num outro jogo? Bom, nesse você vai conseguir, né? Por que não? Você sempre quis. Eles pegaram aquela ideia do mais quatro, do um lá, e aplicaram em todas as cartas do planeta. Mas, em compensação, se você gosta de competitivos um pouco mais sérios, um particularmente que eu gosto bastante é o board game do Game of Thrones. Esse é um jogo competitivo que é basicamente um xadrez com tema de Game of Thrones. Estratégia sensacional. Estratégia sensacional. Se você gosta de Game of Thrones, principalmente, mesmo se você não gostar de Game of Thrones, o jogo não depende que você conheça os personagens ou a história. Você simplesmente está jogando um War. Eu diria que Game of Thrones é o filho do War com xadrez. Que colocaram uma fantasia de Tyrion e Lannister, alguma coisa assim. E dragões. E dragões. Não, essa parte triste não tem dragões. Essa parte triste. Para os fãs do Targaryen, assim, tem que informar que... O dragão é quando o cara que está com raiva e dá um flip na mesa. Tem dragões, eles só não estão lá. Dragões são os amigos, quando costa com fogo e você... Esse jogo do Game of Thrones é muito bizarro, porque ele não tem sorte. É um jogo de estratégia. E é muito bizarro, porque os outros rendos vão avançando sobre você e se você não tem que fazer, tipo, acabou, tá ligado? Tipo, se você não se preparou para aquilo... O negócio é você fazer aliança logo no começo, assim, tal. Aí você começa a estratégia, tipo, entre os jogadores e não... E é peculiar, porque o próprio jogo diz... É um jogo onde o incentivo a fazer alianças é aconselhado. Porém, porém, se você não faz alianças, você está extremamente encrancado. Mesmo, mas se você fizer alianças, você lembra de um pequeno detalhe. O jogo só tem um vencedor. Então, o jogo está meio que falando, você tem que trair. Você vai ter que fazer aliança e você vai ter que trair seu amiguinho uma hora ou outra. E é uma traição. Não é uma traição de 15, 20 minutos, é uma traição de 5, 5 horas e meia. Aquela sensação de levar uma apunhalada nas costas depois de 5 horas de estresse. Mas é um estresse bom, é um estresse banheiro. E é engraçado, porque já tive amigos que se estressaram mesmo em jogos. Tipo, Lucatã, assim. Só porque você vai lá e constrói essa vila no lugar que ele é construído, tá ligado? Lucatã também, né? E aí, tipo... Lucatã é de ter uma treta. É, então... E aí, às vezes, passa para o jogo seguinte, você vai entrar na italiação no próximo jogo. O cara é viga no terra de Deus. O cara entra no próximo jogo querendo destruir o outro. É, eu... Sangue nos olhos. Tem que saber... O famoso... Não quero nem... Eu não tô preocupado em ganhar, eu só quero ferrar o joguinho. É, exato. Em termos mais simples, assim, esse tipo de jogo que você ferra o amiguinho, tem, tipo... Um jogo chamado Saboteur, que é um jogo francês. Ah, sim, eu gosto muito. É, porque você é um monte de mineradora. Sim, claro. Aí você tem que chegar na pedrinha lá. E o legal dele é que para montar na mesa, você usa o manual. O manual, ele te dá a distância da onde você fica. Da onde você começa, para onde você vai. Acho que é um jogo muito legal, porque sempre tem alguém na mesa que é o inimigo. E a pessoa... Ou mais de uma vez, né? É, quando você joga, né? Tem o anãozinho com a sua mão. É muito legal esse jogo. E ele é super rápido e é desses que tu não entende a régua. Isso. É, acho que dentro do party game também. Também tem um jogo mais interessante, que acabam juntando o tópico da nossa conversa inicial. Jogos de mesa que usam de artifícios eletrônicos, que tem se tornado relativamente comum ultimamente. E jogos de calibre. O exemplo, o que eu já citei, o XCOM. O XCOM, ele necessita de um aplicativo. E o legal é que o aplicativo, ele também é um certo cronômetro. Então você tem alguns segundos pra realizar suas ações, o que torna o jogo extremamente dinâmico. E é no aplicativo, então não tem como burlar. E a outra coisa, eu acho que o mais famoso recentemente, eu diria que é o Mentions of Madness. Você necessita do aplicativo, uma vez que o aplicativo narra o jogo, prepara o jogo, randomiza os combates, tudo, tudo, tudo. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de uma situação mais old school, outros já gostam dessa tecnologia facilitando. É uma questão de opinião. Tinha um jogo antigamente que era um jogo espacial, que você tinha que gerenciar uma nave e aí você botava um CD que ele ficava narrando os acontecimentos. Tipo, essa tecnologia de narração em jogos, eu acho legal, mas ao mesmo tempo você depende de ter um aparelho pra jogar, pra começar. Porque isso nunca, você compra um jogo e ele não vem com um celular, por exemplo. Você vai ter que ter um celular pra jogar. É a exploração de um recurso, né? Sim. Porque você, que nem botando meio que numa timeline, né? A gente tava falando, a gente tinha os jogos eletrônicos e vieram os board games, daí os board games voltaram. Então, por que não usar a tecnologia que a gente tem agora pra fazer um jogo? Agora, só depende se eles vão usar corretamente. Corretamente não, mas usar de uma maneira interessante, de uma maneira funcional esse aplicativo, né? Com certeza, por exemplo, um aplicativo pra você jogar dentro de Dragon, facilita muito. Quando você, tipo, eu lembro quando eu jogava, né? Cara, tipo, dá dano. Aí você fica marcando a tua vida, assim, cara, HP. Aí você fica riscando a folha do jeito que não vê, assim. Uma borracha, tenta a folha ficar, tipo, tem que passar a ficha ali, os itens, tipo, coisa assim que... Tem coisas que o aplicativo ajudaria muito. Acho que depende do caso, depende de como é feito, né? Pode ser bom e pra outros casos não vale a pena. É legal ter as duas coisas, né? Quando ele for um dos clubes, você vai querer o aplicativo. É, eu acho legal quando o celular ou outro aparato facilita o jogo, mas que você consegue... O jogo não depende daquilo pra jogar. No caso do Dungeons & Dragons, se você não tiver a tua ficha no mobile, não tem problema. Você faz ela no papel mesmo, arrasa pro papel. Mas tem como substituir, né? Agora, quando não tem um substituto, fica complicado mesmo. Por falar em custos, né? É, isso é uma questão importante de se comentar, que os board games, eles são muito caros. Caríssimo. Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é lá fora, né? Pior que não é caro lá fora, isso que é o pior. Tipo, é pra ser uma coisa pra você ter, assim, pra você ser casual. Ah, vamos comprar um saboteiro. Aqui você tem que fazer, tipo, todo um esforço pra conseguir o negócio. A questão do preço lá fora é estranha, porque não é caro, mas do nosso ponto de vista. Porque pros americanos, pros europeus, os jogos de mesa também são relativamente custosos. Por exemplo, um jogo de mesa, nos Estados Unidos, alguns mais famosinhos, são na faixa dos 70, 80 dólares. Assim, eles são mais baratos do que os daqui. Porque esses de 70, 80 dólares, geralmente chegam no Brasil custando 400 e pouco. Então, pra nós é mais barato. Mas pros americanos, eles consideram caro. Então, tipo, não é uma coisa todo mundo tem. Então, eu acho que o board game é uma questão até global em questão de preço. Que é um pouco triste. E pra piorar a situação, o Brasil vai lá e deixa a coisa mais complicada ainda. Deixa mais caro ainda. Não, mas se, por exemplo, os jogos que aqui você paga, sei lá, 6 reais e é 20 dólares, entendeu? Nesse sentido, a proporção, tipo, 20 dólares, que o cara formou um salário parecido, tipo, número, sem conversão, acaba sendo uma coisa mais, ah, mais casual. Ah, vou comprar, vou pagar 20 dólares ali. Eu faria um almoço por 20 dólares, entendeu? Nesse sentido que é diferente, acho que a proporção, pra gente, acaba ficando mais pesado, né? Com certeza. E eu tenho um ponto de vista com relação ao valor, que é o seguinte. Eu queria comprar alguns board games. Por exemplo, já citado é o The Joker. Ele era um que eu queria muito comprar pra poder jogar sem. Mas ele não tá por menos de, tipo, 350 reais no novo. E, assim, ele é um jogo complicado de você aprender. E ele leva muitas horas e, enfim. Mas é fantástico. Sim, ele é muito bom. E, digamos assim, eu tenho certeza que no meu grupo de amigos, eu vou me reunir. A gente vai jogar uma vez, vai ser legal. Vai se reunir uma segunda vez. E numa terceira vez, o povo já vai pensar se ele quer jogar mesmo. Daí, esse jogo, eu tenho certeza que com meus amigos, eu não vou jogar mais do que cinco partidas. Então, você comprar um jogo nesse nível, pra jogar tantas poucas vezes, eu acho meio zoado, assim. Então, não dá coragem de você investir nisso. Eu acho que é por causa disso que essas casas de jogos têm surgido. Exato. E por isso que elas são tão boas. Por isso que eu gosto tanto delas. Curitiba tem algumas já, você pode alugar também. Só que eu tenho um amigo que ele tem uma solução pra isso também. Além de você jogar numa casa, ele também faz as duas coisas. Ele compra e depois ele vende. E tem feito isso várias vezes, assim, tem sites que ele tá vendendo os jogos dele. Então, é muito legal, porque ele já jogou muitos jogos. E eu tenho alguns jogos que eu comprei já, por exemplo, o Small World, que eu gosto. Quando eu joguei a primeira vez, fiquei encantado. Mas, claro, eu já não tenho jogado mais. E acho que se você vende, você tá dando oportunidade pra outra pessoa. Tipo, o jogo tá inteirinho, tá ligado? Você vai vender um pouquinho mais barato dele. E a outra pessoa vai começar a jogar e vai gostar também. Se tivesse essa circulação do jogo maior, é importante pra gente, né? Aprender um jogo barato, um instante virtual de jogos. Isso é interessante. Mas é bom que a locação esteja se popularizando. É o que acaba sendo um processo normal, porque nas antigas, blockbusters da vida, locavam filme, locavam jogo. Hoje em dia já não é tão comum, porque a acessibilidade é muito alta. Então é uma questão dos jogos tabuleiros se popularizarem mais ainda. E aí quem sabe a aquisição seja mais viável. Mas até lá, a locação é uma alternativa muito boa. Eu acho que até, nesses termos assim, de você pensar no gasto da produção e coisa e tal, faz até mais sentido você ter esse negócio de aluguel sendo incentivado. Eu vejo lá a rotação dos jogos que tem nessa loja muito alta. O aluguel, por exemplo, Exploring Kittens nunca tá lá. É uma vez por semana e talvez se você sair correndo, se encontre lá. Porque é um jogo que sai o tempo todo. E se todas aquelas pessoas comprassem o jogo, não só a quantidade de papel que seria gasto, imprimindo, porque, beleza, você joga o jogo uma vez, você joga a outra. Mas que nem se diz. Depois de um pouco, cansa. É encostado. É. Então eu acho que é uma solução muito boa, assim, o aluguel de jogos. Quando eu era criança, a gente morava na Itália. E a gente ia numa casa de jogos lá, que era chamada Casa de Sul, eu acho. Eles faziam o aluguel de jogos, assim. É uma prática que tinha há muito tempo atrás. Hoje a loja tá lá ainda funcionando, existindo. Você ia lá, jogava também e tal, e alugava o jogo. E, nossa, eu e meu irmão, a gente passou a nossa infância inteira jogando cada semana uma coisa diferente. Por causa disso, seria realmente inviável comprar tudo que a gente jogou. Porque é uma solução fantástica, assim. Você não gastar muito e, normalmente, quem aluga os jogos, quem fornece os jogos, recebe os jogos de graça ou paga uma quantidade muito menor de dinheiro pelo jogo, que é representante e tal. Então eu acho que vale muito mais a pena que você investir no jogo pra comprar. Justamente pra ele não ficar parado. Outra forma de você conseguir jogos de uma forma mais barata são os financiamentos coletivos. Tem o Catarse, se você entra na seção de jogos lá, tem muitos jogos que, às vezes, são muito bacanas. Eles fazem um vídeo explicando as regras já antes do jogo ser lançado. E aí você consegue pagar por um preço um pouco mais barato, porque é financiamento coletivo, antes do jogo ser lançado e você tem acesso a ele na sua casa. Acho bem bacana. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. É, o Léo tem uma história bem boa pra contar pra vocês aí. Eu frequento muitos sites de financiamento coletivo e, recentemente, eu financiei um projeto no Kickstarter, que é o americano. Então você paga em dólar e tal. Só que foi o primeiro que eu ajudei. E eu não sabia como funcionava. Não previ que ia ter frete pra pagar. Por sorte, eu não fui taxado pela receita, mas o que era 100 dólares virou 300, que daí com frete virou 400, virou quase 600 reais ao parado. E aí, eu ainda, desastrado como sou, não li direito as entrelinhas e era só expansão no jogo. Ou seja, eu tenho jogo lá lindo, com umas miniaturas maravilhosas, mas eu não posso jogar. E eu não sei o que fazer com ele, porque no Brasil ninguém joga. E aí ficou isso, assim, o dinheiro mal investido. O esquema é comprar o jogo básico. O jogo básico no Brasil tá 2 mil reais. Oh, yes! Mas vejam só. É que as miniaturas, no caso, elas são de ouro e vêm com ornamentos de diamante. Então... Poderia ser, eu poderia vender elas pra fazer uma grana, mas não é caso. Isso é um problema. Pelo menos é uma história. Bom, eu vi um jogo de 2 mil e não lembro o nome do jogo ainda. Ah, é Shadow... É que eu não lembro o resto do Shadow. O legal desse jogo de financiamento coletivo é que nascem uns diamantes, umas gemas desses financiamentos e que acabam se tornando o jogo padrão do gênero. Por exemplo, eu acho que é um clássico que já existia há muito tempo. É um jogo tão antigo. A mecânica desse jogo é tão antiga que ele é de domínio público já. Mas o que mais popularizou e que virou o chefe, assim, o carro-chefe, assim, digamos que foi o lobisomem, o werewolf, é um gênero de blefe, é um jogo de identidades secretas e blefe, onde cada pessoa tem a sua personagem específico e é sensacional pra jogos em grupo. Party, games, qualquer um pode entrar e sabe jogar. Não tem regra complexa, é só questão de blefe, enganação. Diálogo, lógica, dedução. Então não requer uma montagem de tabuleiro. Então ele é um bom jogo Party e por isso ele se popularizou tanto. E foi simplesmente por questões de financiamento coletivo. A gente jogava o werewolf, o werewolf T.R.C. Lee, que é uma versão anterior desse Ultimate, que ficou bem popular. Ele também era bem legal, o desenho era bem diferente, assim. Mas o que se fala, o original, é máfia, que era o original do werewolf. Era simples, era só o cara da máfia que era o traidor e os outros que iam procurar o traidor. Não tinha esses poderes diferentes. Que também deram uma outra cara, né? Acho que o werewolf ficou legal também pela ambientação dele, acho que é interessante. O lobisomem. É interessante pensar que na noite ele se transforma em lobisomem, aí no dia eles voltam a ver a um mando, então ninguém sabe quem é quem. Exato, e tem a questão da feiticeira, aí tem tipo, nossa, tem o agente. São novos interessantes. E por deixar o jogo paranormal, você pode adicionar classes que fazem sentido as habilidades. O mafia, ele ficava limitado, porque ele era mais realista, sabe? Ele era mais pé no chão. Você não tinha como colocar uma bruxa no meio dos mafiosos. Até poderia, mas ia ficar um pouco peculiar, talvez. Agora no Ultimate Werewolf, você coloca tudo. Tem tudo. Tem até um Frankenstein, fantasma. Tem de tudo. É uma beleza. E é uma mecânica que acabou sendo adaptada pra board game mesmo. Os oradores de Cthulhu, ele segue a mesma lógica. Sim. Tem o narrador, que é o mestre do jogo. Tem uma alternativa, assim, também, que segue esse estilo, que eu gosto um pouco mais que o Werewolf. Eu gosto muito do Werewolf também, que é a mecânica do The Resistance. Tem a versão também que chama Avalon. E eu acho que o que é legal é que ele tira a necessidade, tipo, de um narrador que não participa. Porque todo mundo participa do jogo. E uma outra vantagem que eu acredito nesses dois jogos é que você não é eliminado do jogo. Eu acho isso muito legal. Porque o Werewolf é muito chato quando você é o primeiro que morre e você passa, sei lá, meia hora, pelo menos, assistindo. É legal assistir também, mas depois do tempo, sabe? Tipo, você não conseguiu fazer nada. Você morreu na primeira noite. Aí você tem que esperar tudo acabar pra você jogar. Você morre duas partidas seguidas na primeira. E a gente tinha um grupo que sempre matava aquele carinha na primeira vez. Eles sempre matavam ele, cara. Então, se ele não morrer na primeira, ele é novo, com certeza. Sou eu dentro do meu grupo. É, eu não tenho, eu acho que eu não gritei. A gente tem o que... O cara é sempre traíra. Todos os jogos que ele joga, coitado, o cara é sempre traíra do jogo. Vejam só. Ele é sempre o primeiro a morrer em dança. Eles estão me descrevendo. Mas isso é uma característica interessante. Os jogos de tabuleiro, eles tendem a evitar, tendem, principalmente os de... Os Eurogames, em geral, eles tendem a evitar a eliminação de jogos. É por isso que eles funcionam num sistema de pontuação. Então, pode ter certeza que esse joguinho de quatro, cinco jogadores vai ter aquela pontuação circundando o tabuleiro. Vai ter um sistema de acúmulo de recursos pra ver quem vai ganhar no final. Ao contrário dos jogos mais americanizados, eles têm um sistema de eliminação. Como, por exemplo, no Lobisomem, o King of Tokyo. O King of Tokyo, se você der azar, você é eliminado na segunda rodada. E é isso aí. Vai ficar assistindo o resto do jogo. E os monstros se matando lá. E você, ganancioso que ficou em Tóquio, foi morto. Então, acaba acontecendo. Outro jogo que tem eliminação é o Cash and Guns. Muito divertido. Mas também, se você jogar de forma sem escrúpulos, tá ferrado, tá eliminado. E os TCGs, em geral, quando tem multiplayer, acaba também tendo eliminação. O próprio Magic, se você não for muito cuidadoso no mesão, você vai ficar um bom tempo assistindo os outros jogarem porque você foi eliminado. Outra coisa que sempre me atrai nos board games é a questão das artes dos jogos. São sempre muito massa. Ela se melhorou muito nos últimos anos. Sim, com certeza. Que vem junto com a coisa da temática, né? Que o Harry já comentou. São sempre coisas ou muito legais, muito bem feitas ou inovadoras, no caso. Eu que sou meio bitch, assim, pra antropomorfia. Então, aquele jogo Mice and Mystics, eu acho, assim... Ah! Muito bom. Porra, botou um ratinho, um sapo de armadura, eu já comprei. E o chefão, um gato. Cara, o chefão é um gatinho. Não tem como ele não querer jogar esse jogo. Eu acho legal que a board games, ele também... Ele tem um mainstream artístico pra algum tipo. Pegar alguns jogos, seguem a mainstream, tipo, do Magic ou Zombicide, Small World. Eles seguem, tipo, aquele mainstream do meio cartoon, assim, mas com bastante cor. Igual os jogos eletrônicos, também tem, tipo, o estilo WoW, o estilo assim que tá pegando, o estilo mobile. Só que o board games, como ele tem muita produção independente e também por ele ter vários conceitos tão diferentes, acho que tem uma liberdade de artística muito grande. Isso que eu acho muito legal, assim, tem jogos que a arte de ilustração é muito mais um design gráfico e funciona, sabe? Isso que eu acho bacana, assim, dá pra você fazer uma arte que vai chamar a atenção, tipo, bem parecida com o que é hoje popular e também comercial, mas você pode tentar inovar com uma coisa, assim, mais elegante, sabe? Eu acho muito legal isso, assim. Ele é a primária pra muita coisa, né? Um jogo que eu acho que explora bastante isso do gráfico, de ilustrações, é o Gixit. Cada edição, ele pega um ilustrador diferente e imagina todo aquele universo cheio de coisas loucas acontecendo sobre a visão de cada um desses ilustradores. E tem uma edição lindíssima que tem foil nas cartas que eu tava querendo comprar agora pra tal. Já sabe o presente dele. Por exemplo, o Munchkin que você citou, né? Ele é um jogo que tem uma arte muito simples, mas ele funciona pro conceito dele, né? Talvez se você fosse fazer um jogo assim, eletrônico, você não ia conseguir vender tão fácil. Porque hoje os jogos eletrônicos são muito apelativos. E o jogo de mesa, como você tem a cartinha impressa, o design gráfico, você já consegue também, às vezes, fazer uma arte diferente, simples ou até zoada, se você quiser. Então tem jogos, às vezes, que não tem uma arte impecável, mas porque o jogo é bom e o material gráfico dele é bom, ele compensa. E as caixas dos jogos também estão muito mais bonitas. Antigamente, você pegava as caixas de jogos, era uma foto tosca de umas pessoas jogando numa mesa. Com cara feliz. É, com cara feliz, aquelas crianças loiras, assim. E hoje não. Hoje, a capa do jogo, a caixa, ela já conta a história do que é o jogo. Então você entra numa livraria, hoje, não só pra comprar livro, mas pra comprar jogos pela caixa. E dá o medo, isso. Às vezes eu vejo um jogo que tem uma capa massa, os magos, assim, tá... Mas será que esse jogo é bom? É uma dúvida, tipo, na internet, vem a mecânica. É, é uma faca de dois gols. É perigoso. E esse é muito o caso do Abyss, esse nome do jogo. Sim, Abyss, que tem a cara de um peixão ali na capa. E quando a gente estava numa dessas casas de jogos, o dono, ele estava contando uma história que esse Abyss, ele veio com algumas caixas diferentes. E as próximas edições vieram com ilustrações diferentes na caixa. E muita gente queria a caixa com tal ilustração. Só que o jogo, todas as caixas, elas têm o mesmo código. Então as pessoas sempre tinham um problema de que elas não conseguiam pegar a caixa que elas queriam. Então elas compravam online, só que na loja online o jogo é um só, ela só tem um código. Então você vinha meio que sortido, assim, as caixas que você pegava. Que derou. Exatamente. Falar em Abyss, a arte do Abyss é uma arte. O jogo, ele é um jogo simples. Ele não precisa, tecnicamente ele não precisava de tudo aquilo. Mas é um jogo que deixa, que usa da arte pra promover o gameplay. Então é um jogo que dá pra usar como um bom exemplo em questões artísticas. Eu acho que a gente, sendo uma escola de arte também, é legal falar disso. Porque é um trabalho que sempre quando surge, assim, dá gosto de fazer, né? Eu não tive muitas oportunidades de trabalhar, trabalhei poucos. E sempre torço, assim, quando chega um cliente, assim, que é vó de game, eu falo Cara, espero que seja quente, espero que seja bom. E às vezes o orçamento é muito baixo, também, essa questão do custo que a gente já falou, olha, pra quem produz também é muito caro. Você fazer 60 cartas num jogo pra ilustrar é difícil, né? A gente tem alguns outros profissionais que também trabalharam, né? Inclusive o Eric trabalhou numa expansão do Zombicide. Eu trabalhei num jogo de cartas chamado Mahayoda. E trabalhei no Warhammer, mais no livro dos Warhammer. Eu cheguei a trabalhar, assim, num jogo de tabuleiro que, tipo, eu possa pegar, assim, o jogo. E é muito legal, esses jogos que eu já peguei, assim, você ter uma carta que você fez, assim, física, é diferente de você trabalhar só com videogame. Então eu acho muito legal, assim, essa parte da arte, porque mexe também com uma coisa, assim, nossa. Bom, outra questão interessante dos board games, os jogos em geral também, é a aplicação que eles têm. E uma aplicação que eu acho extremamente eficiente é o uso deles na educação. Os board games, justamente por abordarem conceitos como estratégia, diálogo, pensamento rápido, blefe, tomada de decisão, manejo de recurso, são todas características que são fundamentais pra formação de uma pessoa. Então eu acho que... Principalmente o blefe, né, Harry? Principalmente o blefe. Ah, o blefe é importante no dia a dia. No seu caso, né, Harry? Talvez o blefe nem tanto. Mas essas outras coisas são realmente importantes na formação. E eu acho que justamente por terem essas características fundamentais na formação de um indivíduo, misturado com o lúdico, eu acho que é sensacional pra uso em sala de aula. E não só em sala de aula. Biblioteca, deixar armazenado numa sala de jogos que algumas escolas possuem, ou em laboratórios de atividades dinâmicas. Eu acho que é uma ferramenta muito sensacional pra um professor usar com seus alunos. E os alunos, obviamente, vão gostar porque vai ser uma coisa que foge do padrãozinho, foge da casinha, aquela coisa mais... É uma coisa dinâmica. Eles gostam de coisa dinâmica. Eu costumo aplicar alguns jogos com meus alunos, principalmente com a mecânica do lobisomem. E eu modifico de acordo com o que combine com o tema. Então, por exemplo, quando... Se o assunto é... Seja biologia ou seja inglês, eu posso manipular o jogo de forma com que a mecânica fique igual, mas a temática seja de acordo com o que eu esteja ensinando. E funciona muito bem. Eu adaptei a mecânica do lobisomem pra ecologia e interações ecológicas. Ficou muito divertido. Os alunos gostam bastante e acaba... E acaba fixando mais na mente deles o conteúdo. Porque eles vão estar usando o do jogo, vão estar se divertindo. Como é que você resolveu os personagens nessa temática? Ah, na real, eu usei... Eu não deixei os personagens tão amplos, porque querendo ou não, pra nós que estamos acostumados com jogos de tabuleiro, é fácil absorver as regras. Mas muitos dos alunos, eles não absorvem com tanta facilidade. E é um curto tempo de aplicação. Então, você precisa deixar o mais simples possível. Então, por exemplo, vou usar como exemplo o lobisomem. O lobisomem, você pode colocar... O que eu fiz de ecologia foram com animais noturnos. Então, por exemplo, o lobisomem, ele era simplesmente um lobo. Que em Alcatéia, junto com os outros lobos, acordavam à noite pra caçar as presas. Então, tinha o time dos predadores e o time das presas. O time das presas, por exemplo, poderiam ser compostos... O morcego, por exemplo. O morcego, o animal noturno, através da ecolocalização, descobria quem era quem. Então, ele assumiu o papel do detetive, da vidente, etc. Ou, por exemplo, o gambá, que é outro animal noturno, ele usava a glândula de fedor pra proteger outra pessoa. Então, se alguém fosse atacar alguém, ele chegava lá e tacava fedor e esse predador fugia. Então, ele funcionava como um guarda-costas, um médico. Aí, as presas tinham que se... Isso! As presas trabalhavam em equipe, usando suas habilidades noturnas pra impedir que os lobos comecem. E, quando amanhecesse, aí elas tinham que, juntos, tentar usar as suas capacidades interativas ali pra jogar eles pra fora da floresta. Onde é que compra? Não compra, mas tem disponível. Eu acho que eu disponibilizei em... Porque, como foi parte do meu trabalho de TCC, ele tá disponível pra uso de qualquer pessoa. Pra usar nas escolas. Aí, é só imprimir e jogar. Então, é bem divertido. Legal. E eu acho que é uma coisa que, infelizmente, é muito raro hoje em dia no Brasil. Os jogos... Muitas pessoas produzem jogos pra aplicar em sala de aula. Mas são jogos clássicos. São aqueles jogos de trilha, super trunfo, pergunta e resposta, perfil. São jogos legais, mas eles não vão colocar o aluno no papel ativo. Eles vão colocar o aluno no papel passivo. Ou seja, a mesma coisa de sempre. Tem um exemplo. Trabalhei um tempo no MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal. E lá, eles tinham um RPG. Que é um museu que produziu. Inclusive, o professor aqui da escola, o Dan, o Daniel Freire, participou. Que é um RPG que tem toda a matemática indígena. Então, eles distribuem pras escolas, pros alunos jogarem. Uma proposta muito interessante. Muito bacana também. São raros RPG1 que se enquadram perfeitamente. Porque o RPG, ele coloca o aluno num papel extremamente ativo. Onde a tomada de decisão dele vai impactar o jogo. E ele pode aprender com isso. Ele reflete com isso. Então, isso está faltando, infelizmente. Seria legal se isso se popularizasse e começasse aí um jogo de tabuleiro. Assim como eles estão surgindo no nosso dia a dia, em termos de lazer, surgisse nas questões de materiais didáticos e paradidáticos nas escolas. Passinhos de bebê. É, passinhos de bebê. Então, eu acho que pra gente ir amarrando já pro final desse episódio, eu acho que a gente pode fazer aquela sessão básica de recomendações que vocês indicam pra galera aí. Bom, eu vou indicar, são particularmente meus favoritos, que eu já citei alguns, mas vai lá a indicação, provavelmente algumas pessoas já jogaram. Um competitivo, meu competitivo, meu jogo competitivo favorito, disparadamente, é o Game of Thrones, The Board Game, justamente pela questão estratégica envolvendo ele. Não tem muita sorte, então, as suas ações vão definir o rumo do jogo. Se você fez uma cagada, a culpa é sua. Não é do jogo. E tem a questão do blefe, das alianças que você tem que fazer, e eu adoro jogos de blefe. Eu quero tentar ter todos os jogos de blefe. Por isso. Eu simplesmente adoro eles. Então, justamente ligando isso, eu aconselho também o Werewolf, o Ultimate Werewolf, na minha opinião, o melhor jogo de blefe que há. E jogo cooperativo, o melhor de todos, Eldritch Horror, e suas expansões, são simplesmente... Não há como descrever esse jogo. É simplesmente, se você quer jogar um jogo cooperativo bom, muito bom, Eldritch Horror está na lista dos melhores. Pode ter certeza. Eu posso indicar o Dixit, que é um jogo que eu não sei como explicar, porque ele não tem... Dá para jogar ele de várias formas, mas o fato é que cada carta possui uma ilustração extremamente complexa, com objetos estranhos, e ações estranhas, e você cria um storytelling em cima daquilo, ou simplesmente fala uma palavra que está relacionada com aquela carta, para os outros jogadores adivinharem. E um outro jogo que eu joguei recentemente, que eu gostei bastante, inclusive eu acho que o Harry estava junto, foi aquele Coupes. Coupes? Acho que é... Acho que é Coupes. Coupes. Que é um jogo de Blade também. E que envolve vários personagens, cada personagem possui um poder, vamos dizer assim, só que diferentemente do Werewolf, ao longo do jogo você vai trocando de personagens, então o Blade fica mais forte, porque às vezes você é determinado da carta, às vezes não é, e envolve dinheiro, e roubar dinheiro. E também tem a questão de você poder usar a habilidade de qualquer personagem. É, porque você pode usar qualquer carta, então... demora que você não sabe o que mais que você é, e as caras que você não sabe. Tem um jogo exatamente parecido, que é Masquerade, que é como se fosse um baile de máscaras, então as pessoas estão se trocando de máscaras. E em cada poder, você pode ter qualquer uma, você pode ver a sua carta, tipo, é bem legal. Eles são bem parecidos. Eu acho que a diferença primordial entre esses dois, é que no Masquerade você não sabe o que você tem, a não ser que você gaste uma ação para ver. Já no Coupes, você pode ver a qualquer momento o que você tem. Então o Blef no Coupes é muito forte. Você pode sempre ver o que você tem. Masquerade é uma loucura, tem um personagem que bagunça tudo. Eu também gosto muito de party games, então vou falar uma alternativa para o Warwolf, como eu falei, é o The Resistance, o Avalon, também é semelhante. Mas também tem um outro, o Resistance, o Avalon, você não elimina. Tem um outro que você elimina, que eu acho muito legal, que é o Bang, que é tipo um Warwolf de Faroeste. Bang é muito legal. Aí você, eu acho muito legal, porque todo mundo vai se matando, assim. E aí tem um cara que é um xerife, e os outros caras você não sabe quem que é um bandido, quem que não é. E você vai se matando com a arminha, aí é muito massa, Cada um tem habilidades diferentes, então acho que vale a pena você dar uma olhada nesse jogo. Eu tenho um ódio profundo por Bang, porque eu não passo de um turno naquele jogo. A galera gasta todos os Bangs em mim, é um saco. Mas se você não é odiado pelo seu grupo, é um jogo legal. Toda certeza eu vou recomendar o Exploring Kittens. É um jogo super simples, super pequenininho, e é muito engraçado, dá pra você se divertir só vendo as cartinhas. É um jogo de você ver pra ferrar o amiguinho, tem vezes que você faz isso explicitamente olhando pra cara dele, que é muito engraçado também. De cooperativo, o Zumbiside, porque Zumbiside pra mim mora no meu coração. É um jogo muito bom, tem muita sorte nele também. E tem vezes que você começa a jogar e em cinco minutos você morre, que é muito triste. Mas com um pouco de estratégia, eu acho ele muito legal por causa disso. E o mais legal dele, o manual dele é um livro. Tem várias missões, e em cada missão você constrói o mapa de uma forma diferente. Ele tem objetivos diferentes, dependendo do número de pessoas. Tem essa parte da imprevisibilidade do jogo dentro, que também muda bastante. É muito legal. Com certeza é um dos jogos que eu mais recomendo. Os jogos que eu mais gosto também já foram recomendados, então eu vou recomendar duplamente, que são o Eldritch Horror, e o Zumbiside como um jogo cooperativo. O Dixit como um party game também, que é muito legal. Você joga infinitas vezes e você nunca enjoga o jogo. Mas um tipo de jogo que não foi recomendado, que são os jogos de recursos. Por exemplo, Citadels é legal, e o Seven Wonders, que é um jogo que eu gosto pra caramba, que é muito legal também. Um de recursos que eu acho bem legal também, que eu acho que a gente não pode deixar de recomendar, é Katana. Porque Katana é o paizão ali de recursos, tem blefe no meio também. É interessante. E tem muita expansão, muita variação. Outro de recursos, calmo, é um jogo pacífico. E isso é legal também. Às vezes você só quer jogar, você não quer pensar, você só quer ficar de boa, tomando um cafezinho ali jogando. Então um jogo de recursos bacana é Takenô. E sem falar que tem um pandinha, você pode controlar um pandinha e querer ser bambu. Não tem coisa mais agradável que isso. É um jogo super fofo. E um outro jogo também de recursos, que é sensacional, é o Terraforming Mars. Basicamente você tem que deixar o planeta Marte habitável, então você tem que manejar oxigênio, planta, bem, bem, bem. Então a gente vai encerrando mais uma sala 1604 por aqui. Se você gostou desse papo aqui sobre board games que a gente fez, temos outros episódios sobre outras modalidades de jogos. Nós temos um episódio sobre mobile games, outro sobre jogar nos consoles. E se você se interessa também, nós temos um episódio sobre Magic the Gathering que a gente fez, um dos primeiros podcasts. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram e não deixou um like no começo, aproveita para deixar agora. Se você tem algum comentário sobre episódios, se a gente falou alguma bobagem ou se você quiser recomendar algum board game, comenta aí embaixo nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ler e quem sabe falar no próximo episódio. Valeu todo mundo aqui pela presença. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Valeu, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.